Reconhecimento agora do pai, ver o que é um amor de verdade, que coisa linda Cadê o nego do pai? Cadê o nego do pai? Cadê o nego do papai? Cadê? Puxa aqui, tá tomando banho, né, negão? Tu tá tomando banho, né, negão? Pai, rapaz, tu tá tomando banho, meu bonitão Eita, tu tá tomando banho, né? Tomando banho é onde? Tá doido pra tomar banho, tem... Nem banheira tem O pai, o pai botou fruta O pai botou fruta Raçãozinha, caprichada Água mineral, sempre água mineral E meu bebê doido pra tomar banho O pai vai botar uma banheirazinha pra você tomar banho agora, meu bebê Canta pra papai ouvir, canta Canta pra papai ouvir, canta Como é que canta pra papai? É, isso aí é mais um dos meus bichinhos que eu amo Só que é meu negão Que eu gosto também, muito, de verdade Não pode me ver Né? Faz essa festa toda aí pra me ver, né, negão? Né, negão? É Valeu